Você me disse que não se lembrava Mas aquele antigo amor não tinha nada a ver Que era apenas um amigo, um bom rapaz Perdidamente apaixonado por você Não quero tomar conta do seu coração Mas vejo um brilho diferente em seu olhar Pode ser até que eu não tenha razão Mas sei que às vezes ele vem aqui te procurar Se ele vem existe algum motivo Esse amor ainda está vivo dentro do seu coração Você não esqueceu esse sujeito Que ainda aguarda no seu peito Um pedaço de paixão Eu não vou ficar no seu caminho Não vou dividir carinho Ser o outro dessa história Solidão a três não faz sentido Seu amor está dividido Ele fica e eu vou embora Não quero tomar conta do seu coração Mas vejo um brilho diferente em seu olhar Pode ser até que eu não tenha razão Mas sei que às vezes ele vem aqui te procurar Se ele vem existe algum motivo Se ele vem existe algum motivo Esse amor ainda está vivo Dentro do seu coração Você não esqueceu esse sujeito Que ainda aguarda no seu peito Um pedaço de paixão Eu não vou ficar no seu caminho Não vou dividir carinho Não vou dividir carinho Ser o outro nessa história Solidão a três não faz sentido Seu amor está dividido Ele fica e eu vou embora Se ele vem existe algum motivo Esse amor ainda está vivo Esse amor ainda está vivo Dentro do seu coração Você não esqueceu esse sujeito Que ainda aguarda no seu peito Um pedaço de paixão Eu não vou ficar no seu caminho Não vou dividir carinho Ser o outro dessa história Solidão a três não faz sentido Seu amor está dividido Ele fica e eu vou embora Solidão a três não faz sentido Seu amor está dividido Ele fica e eu vou embora Ele fica e eu vou embora Obrigado pelo carinho de vocês Tamo junto E eu vou embora Eu não vou embora Eu vou embora Eu não vou embora Eu vou burlar E eu vou embora Dê o outro dessa história Não vou embora